Olá, sejam muito bem-vindos. O nabo, raiz tipicamente arredondada de couro, arrocheada e polpa branca, é um hortículo pertencente à família das crucíferas, a mesma das couves. Constitui uma excelente opção do ponto de vista nutricional, uma vez que apresenta um baixo valor calórico, é rico em água, possui uma considerável quantidade de fibra e de vitamina C e ainda uma fonte de potássio, ácido fólico e magnésio. Por conter vitamina C, promove a absorção de ferro de origem vegetal presente na refeição. Torna-se por isso uma excelente opção para integrar pratos com leguminosas e sopa de hortícolas, por exemplo. Mas como se não bastasse a raiz, este alimento ainda acumula mais virtudes, através das suas folhas, as nabiças e das suas inflorescências, os grelos. Estes componentes são extremamente ricos nutricionalmente, sobretudo em vitamina K. Por 100 gramas, conseguem fornecer o triplo da dose diária recomendada neste micronutriente e ainda apresentam interessante teor em fibra, ácido fólico, vitamina A, C, E, B6, cálcio e compostos bioativos. Por todas as propriedades enunciadas, é um alimento útil para a regulação do trânsito intestinal e ainda apresenta um elevado potencial antioxidante. Com este coquetel de nutrientes, não há como resistir ao seu consumo. Portanto, aqui fica uma sugestão de uma maneira alternativa de incluir um nabo na sua alimentação. Para esta receita, precisamos de 4 raízes de nabo pequenas, 2 batatas doces grandes, ervas de Provence e 2 colheres de sopa de azeite. Começa-se por lavar, descascar e cortar aos cubos os nabos e as batatas. Depois, forra-se um tabuleiro com papel vegetal e nele colocam-se os nabos e as batatas. E de seguida, adicionam-se as ervas aromáticas e o azeite. E com uma colher envolvem-se bem os ingredientes. Leva-se ao forno previamente aquecido a 180 graus, cerca de 40 minutos, até estarem confeccionados. Pode acompanhar com frango estufado e feijão preto. Por hoje é tudo e até ao próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti